Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do sexto ano. Nossa aula de hoje é sobre os reinos bárbaros e o Império Bizantino. Os reinos bárbaros. Os povos bárbaros eram assim chamados pelos romanos, mas eram, na verdade, compostos pelos povos germânicos. Entre o final do século IV e o começo do século VI, os germânicos invadiram o Império Romano do Ocidente. A partir disso, começaram a se estabelecer em diversas regiões do continente, formando reinos que fundiram culturas romanas e a dos povos germânicos. Sobreviviam da agricultura, da pesca e da caça e conviviam em sociedade patriarcal e casamento monogâmico, sendo que o adultério era severamente punido. A religião politeísta tinha como principais deuses relacionados à natureza sentimentos e guerra. A organização do governo dependia das circunstâncias. Então, em tempos de paz, era feito por meio de uma assembleia de guerreiros, composta por homens da tribo com idade adulta, e em tempos de guerra, era governada por comitados, uma instituição que reunia um líder militar e os seus guerreiros. Os reinos. A gente tem aqui os principais reinos que a gente vai ver, o reino franco, o reino bórgona, o reino visigodo, reino suevos, reino vândalo, o reino de Odoacro, o Bizâncio, que ali é a região do Bizâncio, que mais tarde vai dar origem ao Império Bizantino, certo? O reino Alamã. Os mais, assim, os mais importantes, certo? Desses reinos, o que posteriormente vai ter uma importância, quando a gente for estudar a ordem cronológica da história, né? Então, o reino dos vândalos, ele mais tarde vai passar para o controle dos muçulmanos. Então, a região aqui do reino dos vândalos vai se tornar, vai estar sob o domínio muçulmano, então a gente vai ter o islamismo, os árabes vão dominar essa região. O reino dos alamanos, onde atualmente é a República Tcheca. O reino dos ostrogodos, onde atualmente é a Itália, Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Albânia. Estes buscaram manter as tradições romanas, mas, quando o Império Bizantino conquistou a Itália, esta monarquia do rei Teodorico chegou ao fim. O reino dos francos, localizado onde atualmente é a França e a Bélgica, este foi um dos principais durante a Alta Idade Média, essencialmente durante o reinado de Carlos Magno. Este foi o que teve o maior tempo de duração e tornou-se posteriormente um império conhecido como Império Carolíngio. E o reino dos visigodos, que dominou a Espanha e todo o sul da Galha, mas foram expulsos pelos francos na Galha. O Império Bizantino. O Império Bizantino, ele vai de 395 a 1453. Quando a gente estuda o Império Bizantino, a gente tem que ter consciência do seguinte, certo? A primeira civilização, quando a gente está estudando a Antiguidade, é Roma e Grécia. Ok? Então, na Antiguidade Clássica, quando a gente fala de Roma, a gente sabe que no finalzinho ali da República, Roma passa para o Império. Quando vira um Império Romano, para melhorar a administração, devido à quantidade de revoltas e também para ter um melhor domínio sobre a região, sobre o território, Roma vai se dividir em duas partes. A gente vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Só que enquanto o Império Romano do Oriente, ele vai dar origem a várias cidades, a vários impérios separados, mais tarde, então, Roma vai se dividir em duas partes. O Império Romano do Ocidente, que mais tarde vai se dividir em diversos impérios, certo? Vai constituir várias civilizações, não vai ficar mais unificado. E o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele vai se transformar no que a gente vai estudar agora, que é o Império Bizantino. Então, tudo se inicia em 395, com a divisão do Império Romano. E o Império Bizantino vai estar localizado em Constantinopla, certo? Que foi fundada ali em 330. Então, a economia do Império Bizantino era basicamente a agricultura, mas uma agricultura pela servidão. Então, a gente vai ter aqui o lucro dos grandes proprietários de terra, não é apenas pela agricultura, mas eles também ganham porque eles usam mão de obra escrava. E manufaturas e comércio, mas em pequena quantidade. A sociedade era aristocrata. O que é isso? É uma sociedade em que há camadas de nobres, a camada superior, ela governa todas as decisões, todas as leis, certo? Elas estão com a grande maioria das terras, a grande maioria das finanças, elas que controlam a economia. Então, a sociedade aristocrata é aquela sociedade mal dividida. A gente vai ter aqui, como a primeira camada, o imperador, a nobreza, os manufatureiros, os grandes mercadores. Como a segunda camada, a camada intermediária, os trabalhadores urbanos, e, por fim, os servos e os escravos. O Império Romano, no ano de 395. Então, o Império Bizantino. Nesse lado de cá, de amarelinho, a gente vê aqui o que já se transformava no Império Bizantino. Enquanto que esse lado laranja, era a outra parte, era o Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente, ele acabou se fragmentando em vários impérios, em várias civilizações. Por quê? Essas linhas vermelhas que a gente vê aqui, são as áreas germânicas e suas rotas migratórias. Então, os povos bárbaros, como costumavam ser chamados, porque, não só porque eles eram os romanos, os povos que não fossem romanos, eles tinham a característica de dar o nome desses povos de bárbaro. Então, assim, não é romano, é bárbaro. Não importa qual povo que você pertence, mas para nós, que somos romanos, você é um bárbaro. Então, eles receberam esse nome por conta disso, porque qualquer povo que fosse estranho ao povo romano recebe esse nome. Mas, na verdade, eles eram povos germânicos. Então, aqui está como áreas germânicas, mas a gente sabe que está falando da rota dos povos bárbaros. Esses povos bárbaros, eles possuíam rotas, sim, na região onde nós vamos ter o Império Bizantino, mas as rotas que eles fazem aqui, elas são basicamente pelo Mar Negro. Está vendo? Em poucas partes da linha, a gente vê entrar realmente no continente. Já na região do Império Romano do Ocidente, as linhas estão em maior parte dentro do continente. O que isso significa? Que as invasões ocorriam dentro do continente, dividindo as populações, certo? Pegando uma grande parte da população para escravizar, saqueando as cidades. E isso vai fazendo as cidades se afastarem cada vez mais para as regiões das colunas, para poder, de uma forma, se defender desses ataques dos bárbaros. Então, por conta disso, vai se afastar e vai haver uma mudança de culturas ali naquele povo do Império Romano do Ocidente. Enquanto que o Império Romano do Oriente vai se unir cada vez mais formando o Império Bizantino. Então é isso, gente. A nossa aula hoje foi toda retirada do Caderno do Futuro, de História, do sexto ano. Espero que tenham compreendido. Sucesso nos estudos e até a próxima! Tchau, tchau!